Jiquitibá Rosa Jiquitibá Rosa Karimiana Legales Abraçando o Patriarca Olá pessoal! Neste vídeo, queremos compartilhar com vocês nossa visita ao Parque Estadual Vassununga. Foram encontros e reencontros, incluindo a emoção de um inesperado abraço no Patriarca, o gigante da floresta. Conheça o surpreendente fruto do Jiquitibá Rosa e o maravilhoso mecanismo de dispersão de suas sementes, a utilização de uma colmeia para ensinar e o que aprendemos da árvore Jaracatiá. Acompanhe-nos então nessa nossa jornada ambiental. Parque Estadual Vassununga Santa Rita do Passa 4, São Paulo Fragmento Nativo da Mata Atlântica Floresta Estacional Semidecidual Setembro de 2017 Desejei muito trazer o Lucas para conhecer esse parque. Criado em 1970, esta área pertencia a uma fazenda de café. Hoje, nosso guia será o experiente Sr. Valdonésio Borges Nascimento, funcionário do parque há 24 anos. Esta trilha irá nos levar ao encontro da principal atração local, um idoso exemplar de Jiquitibá Rosa, carinhosamente apelidado O Patriarca. Durante a trilha, encontramos outros belos exemplares da Mata Nativa, incluindo a Copaíba, cujo óleo é muito utilizado na indústria. Olha a copa dele, rabonete de Copaíba, shampoo de Copaíba, entendeu? Tem um que chama de Copaíba. Aí, promete esse trabalho braçal. Eu vou fazer uma prova com o senhor. Eu vou fazer uma prova com o senhor. Eu vou fazer uma prova com o senhor. Acabou de falar isso para mim. Nós vamos ter uma caminhada com o Pablo. Enquanto ouço os ensinamentos do guia, sinto-me ansioso para rever logo adiante o notável Jiquitibá. Quando conheci o Patriarca, comportei-me como criança, falando a todos sobre a minha descoberta. Revê-lo ainda me emociona. Imponente. Formidável. Altura. Cerca de 40 metros. Corresponde a um edifício de 13 andares. Idade estimada. Mais de 600 anos. Pesa em torno de 260 toneladas. O equivalente a 52 elefantes. de 5 toneladas cada um. Seu tronco tem mais de 12 metros de circunferência. Conferindo-lhe um diâmetro de 4 metros. Simplesmente colossal. A mão lá pra ele. Cadê a mão lá? Vamos, Levítico. Vamos, Levítico. Dá a mão aqui, fião. Hoje, teremos um privilégio inesperado. O dia abraçado. Para nós, é como envolver uma gigantesca parede de madeira viva de séculos de existência. da cidade. Um abraço. Um abraço. E assim, entendemos mais plenamente. Por que essa árvore, de nome indígena, Jequitibá, é conhecida por muitos, como o gigante da floresta. Para nós, os humanos, de vida curta e tão agitada, esse gigante, tranquilo, sereno, de seis séculos de existência, aparenta ser eterno. Mas até o patriarca sofre com as ações do tempo. Atingido por um raio, o gigante sobreviveu, mas ficou a cicatriz, como vemos nas imagens. Algo que necessita tratamento adequado. Também abaixo, ao seu redor, precisa-se adicionar terra para corrigir os efeitos da constante lavagem da superfície do solo. a conhecida lixiviação. Procura-se uma parceria para corrigir esses danos. Aqui observamos seus frutos e sementes, séculos de existência e continua fecundo. O fruto do jequitibá é do tipo cápsula. Enquanto está verde, é mantido hermeticamente fechado, por uma espécie de tampa. Uma vez maduro e seco, espontaneamente, a tampa sai e expõe um conjunto de pequenas sementes aladas. e elas estão sabiamente posicionadas no interior do fruto. Enquanto a semente se desenvolve próximo à saída, a parte alada cresce no lado oposto. Quando a tampa sai, o peso da semente a impulsiona espaço afora. Então, a delicada ala encarrega-se de espalhá-la, movimentando-se como uma hélice elevada pelo vento. fruto, semente, estampa, mecanismo de dispersão. O que você acha? Obras do acaso? Ou tiveram um projetista? Perto do patriarca, aproveita uma colmeia de jatai, num alecrim de Campinas, para ensinar. Essa abelha pode ser encontrada desde a Argentina até o México. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que existe esse tubinho aí, esbranquiçado, marrom, quase preto e até avermelhado. Por quê? Porque esse tubo aí, ele é feito com resina e cera. Então, de acordo com a resina das árvores do entorno, é feita a coloração do tubo. Tá? Agora, o que eu acho mais interessante dessa abelha... A jatai utiliza um sofisticado sistema defensivo. Essa defesa da colmeia, ela é dividida em duas partes. A parte terrestre e a parte aérea. A árvore... Esse aqui é um jaracateá. Esse aqui é um jaracateá. Alguém conhece esse jaracateá? Esse jaracateá. A gente pega e faz doce. Faz dois tipos de doce. Ele é da família do mamão. Ele dá um mamãozinho pequenininho. Faz doce com o fruto e faz doce com a polpa da árvore. Você abre a polpa da árvore. Você abre. Você tira toda aquela polpa. Fecha. Põe a estopa. No ano que vem, ela já voltou inteirinha. Entendeu? E você faz o doce com a polpa. Quando você tiver... Depois de visitar o lavador de café da extinta fazenda... Retornamos para nos despedir do gigante. Relutamos em deixá-lo. Mas o guia nos chama. Vem, muita gelo. Vem. A despedida volta a comportar-me como criança. Eu não trouxe a folha. Ah, eu esqueci de trazer a folha do filho dele. Um trouxe. E assim, após uma culta, mas revigorante caminhada, entre ensinamentos e aprendizados. De mais um encontro emocionante. E de um abraço inesperado. Finalmente, deixamos para trás. O gigante da floresta. E do próximo vídeo. E da principal 데�lingaria. Impren boltaruben deathão e bairro án crises. É 1080p. São 4 placesавать. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal